Cara, eu não jogo muita força com o meu trabalho Vai na manhã, vai lá te falar Acho que eu namorei aqui em rola, entendeu? É, olha como ela tá em rola lá, tá? Eu não tô conseguindo pegar tudo Eu não tô conseguindo pegar tudo Eu tô conseguindo pegar tudo Vamos lá, hein, gente Fraquinho aí, Érica, fraquinho Tem um kimono pra gente ganhar Tem dinheiro acerto, acerto, ó As meninas tão pagando pra ganhar o buquê Uma menina ofereceu um kimono A outra ofereceu Uns dólares Bora, Érica, para de drama Não? Tá dançando com o buquê? Tem hora certa agora Comentário Daqui a pouco não tem mais tudo E aí E aí E aí Adiós